É, você não leu o título errado não, sim, RTX 4070 da China, cara, da China. E vamos lá, vamos lá, a plaquinha tá aqui, tá em minhas mãos aqui, vamos olhar o relatório aí do amigo que nos mandou essa placa aí. Vamos ver qual que é a sua... será golpe, isso aqui. Vou deixar aqui na câmera, isso aí vocês lêem comigo, não tem nenhum dado da pessoa, foi tirado, vamos lá, acompanha aí. GPU funcionando normalmente até trocar o cabo HDMI, desligando o computador na troca do cabo, ao ligar o mesmo, escuta um som de curto. Ao ligar o PC, o sistema ativa um aviso sonoro e o código B2 e D6 na placa amanhã rock. Não dá mais sinal no monitor, ao momento estou usando a minha antiga RX 580, tudo normal. Lembrando, a RTX está na garantia, mas porém que o custo de envio é mais imposto que enviável. Não mais agradeço essa atenção. Nós que agradecemos a confiança aí por você dedicar a placa no nosso laboratório, né? Uma placa nova, provavelmente você não abriu, acho que nem para trocar a pasta térmica, a gente vai verificar juntos aqui. E, inclusive, por isso que ela é uma placa aí que a gente vai fazer conteúdo. O pessoal do Openbox já separou e deixou e falou, ó, uma placa da China e tal, interessante de fazer conteúdo. Esse cliente, na verdade, nem pediu, imagino que não pediu. Mas como é uma placa RTX em modelo chinês, acho que dá um bom conteúdo aí pra vocês. Então, vamos tentar reparar essa plaquinha aí. Vamos abrir ela aqui, ó, vou tirar ela do pacote. Vamos ver. Eu não sei que marca é essa. Deixa eu ver se eu encontro alguma identificação. Eu acho que isso aqui acende, né? Isso aqui deve ser um LED. Aparentemente parece ser um LED. Deixar o S dele pra cá. Punk Max 2.0. Aqui tudo em chinês, imagino eu. Tudo em mandarim. E aqui no detalhe, ó. Não vou abrir ela agora. Vamos testar. Eu vou colocar aqui no meu Ryzen. E daqui a pouco eu viro o celular pra vocês acompanhar aí o que está acontecendo, tá bom? Tá uma baguncinha aqui, gente. Que a gente já fez alguns reparos e tal. Com a academia aqui. Mas é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Vamos lá. Então a placa tá aí. Vou ligar ela. Ó, liguei. Teve um pouco de consumo. Não girou o cooler, tá? E deu o B2 também. E não... Não deu imagem. Ali é o meu retorno da câmera. É... Provavelmente se eu desligar a câmera aqui, deve que vou desligar a câmera. Deve ter subido até no Windows já, pela onboard. É, ó. Subiu pelo Windows. Então esse vídeo que vocês estão vendo é da placa-mãe. Tem nada a ver com a placa de vídeo. Que tá ligada na HDMI. E deveria sair naquele monitor lá. Ligar minha câmera de volta aqui. Então o que acontece? Essa placa provavelmente aí tá faltando alguma atenção. Então vamos abrir ela aí. Finalizar juntos aí. Uma placa nova dessa aí. Parece que ele só mexeu na HDMI. E já parou de funcionar. Vocês podem acompanhar aqui, gente. Ela tá com lacre, tá? Então realmente o rapaz ele não abriu. Isso aqui é um lacre. A maioria das fabricantes colocam no parafuso quando coloca lacre. Mas esse aqui colocou aqui na lateral. É um deixe de ser um lacre. Então na maior delicadeza do mundo vamos abrir ela. E vamos torcer. Digite nos comentários aí. Será que vai dar reparo? Será que não vai? Eu espero que sim. Então vamos abrir. Pessoal que acompanha o canal já tem um tempo. Eu preciso de um feedback de vocês, tá? Qual que é o tipo de conteúdo aí que vocês mais gostam? De investigação, exemplo, vai. Placa de golpe. Placa de reparo. Mod. Deixa nos comentários aí. É só pra eu saber, pra poder meio que também saber o que vocês gostam e o que vocês não gostam, né? Porque não adianta eu ficar fazendo vídeo que vocês não gostam só por fazer, né? Se eu tô postando vídeo no canal é pra agradar alguém que tá assistindo, né? Vamos lá. Eu tô indo bem na moral aqui pra não dar nenhum problema de solda, BGA. Essa placa aqui ela já trabalha com 1.2 volts. Acho que o espelho tem que dar uma leve entortada pra ele poder sair. Às vezes acontece isso, tá? A gente tira o cooler e vem o conector junto. Isso é normal, acontece. Uma coisa que eu notei aqui é que você pode ter acesso à pasta térmica sem romper o lacre. A gente nem mexeu no lacre e já tem acesso à pasta térmica. Bom, vamos medir. Vamos medir o GPU aqui e ver se a gente encontra alguma coisa errada. Bom, aqui provavelmente deve ser os 5 volts. Normal. Aqui tá baixo. Eu não sei se isso é bom, viu? Porque eu acho que isso aqui é 1.2. Isso aqui eu acho que é 1.2. Aqui provavelmente é o PEX. Aqui é a memória. É, a memória tá baixo também. Possa ser que uma das memórias entrou em curto. A memória tá baixo aqui. A memória abaixo sempre é ruim, viu? Sempre é ruim. Vamos ligar essa placa na câmera térmica. Só pra ver o comportamento dela. Como é que ela... Tomara que o MCU do chip não frite, tá? Porque se acontecer isso aí, já era. Mas como eu não... Mas aqui, se der algum problema, como eu não abri a placa, tipo, não mexi em solda, não rompi nenhum lacre, eu acho que o cliente ainda consegue garantir. Porque não faz sentido você trocar o HDMI e a placa parar de funcionar. Não tem... Eu acho que foi uma coincidência. Então esse aqui é o chip, tá? E, tipo, ele tem que brilhar por igual. Se ele brilhar muito em algum canto, é porque tem coisa errada. É... E tem que ver também se tá tendo tensão. Eu vou ligar aqui rapidamente e a gente vai acompanhar aí. Ó, liguei. Hum... É. Aqui é GPU mesmo. GPU com defeito, galera. Infelizmente é GPU com defeito. Isso daí não existe, tá? Esse calor que a gente tá acompanhando aí não é comum. E pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que era a parte do HDMI mesmo, tá? Se a gente for olhar a parte, as funções, isso daqui vem direto do HDMI. Então pode ser que deu algum surto mesmo no HDMI. Aí eu não sei se o vendedor vai trocar caso isso aqui caia em análise, né? Contestar que é o HDMI. É, galera, vídeo bem curto aí, não tem muito o que falar. É, aquela região ali, aparentemente é do HDMI, sim, aquela região. Só que eu preciso confirmar, como eu não tenho uma imagem do chip por dentro, né? Geralmente a NVIDIA posta um tech power up e tal. Mas esse chip aqui, pelo menos, ainda não localizei. Se eu, na hora da edição, se eu achar, eu coloco e aponto mais ou menos onde fica o HDMI, corrigindo pra vocês. Mas eu imagino que seja o lado do HDMI mesmo. E aí fica a dúvida, será que vale a pena importar uma placa desse porte, né? Porque é o que o rapaz falou ali. O custo do envio mais o imposto, né? De ir e voltar, fica inviável. Eu não sei o que ele vai fazer, mas provavelmente ele deve tentar a garantia. Eu vou fechar aqui, eu não fiz nada na placa, tipo, só abri. Não tem nenhum indício que eu fiz alguma coisa de errado. Então, eu acho que ele pode tentar sem a garantia. O lacre não tá rompido, né? Também não mexe com solda nem nada. Então, eu acho que, assim, a gente também não tá tentando tirar vantagem do chinês. Agora, o lance dele ter falado lá, que foi o HDMI com defeito e tudo mais, possa ser, sim, que veio um surto elétrico pelo HDMI e matou esse GPU. Ou pode ter sido apenas uma coincidência, tá? Pode ser que o GPU já tava ruim e o fato dele ter colocado o HDMI, ele achou que poderia ser o HDMI. É uma suposição. Não dá pra julgar, tá? Não dá pra falar que o HDMI dele jogou uma descarga elétrica justa na hora que o cara tava ligando o PC. Nunca vi isso. Geralmente, a gente tá usando o HDMI, dá um trovão, dá um raio. Aí, para o PC, a gente sabe. Ô, já associa, né? O PC parou, a placa parou, por causa do trovão, um raio. E aí, sim, tem mais ou menos uma base. Agora, o cara tava só tirando a placa, colocando o HDMI, e aí não ligou. Então, eu acho que foi mais uma coincidência do que, de fato, o curto em si. Mas, claro, eu não vou afirmar nada. Que pode ser, sim, que isso, de fato, que aconteceu. O HDMI dele queimou o chip. É, então, realmente não dá pra saber. Vai ficar essa dúvida. Se foi o HDMI dele que queimou, ou se o próprio GPU, ele entrou em curto e matou o chip. Então, eu vou fechar ela aqui, vou avisar ele, né? Vou falar que o chip tá com defeito, e que ele tenha boa sorte aí na garantia. Tá bom, galera? E é isso aí. Obrigado a você que acompanhou o vídeo até o final. Um vídeo curto, não, sem muitos detalhes. Apenas um diagnóstico aí de chip. E é isso aí, pessoal. Pra um diagnóstico desse, a gente não cobra, tá? Se você quiser enviar uma placa só pra ter esse diagnóstico, a gente só vai cobrar o frete de devolver, tá bom? A gente não cobra por tentativa. E é isso aí. Obviamente, né, se precisar comprar alguma peça e tal, e não der repara, a gente vai cobrar só a peça aí que a gente fez a tentativa. Mas, no geral, aqui foi só uma análise. Eu só liguei, joguei a câmera térmica aqui. Não tem muito custo, tá? Só realmente o frete. Então, eu vou montar ela aqui, vou avisar o cliente. E espero que ele tenha sucesso aí. Com a garantia que provavelmente ele deve acionar. E eu vou até perguntar pra ele, depois, né, se tudo der certo, dele dar a resposta, né? Que, de repente, eu posso até, aí num próximo vídeo, linkar o final dessa história. Beleza? Obrigado pra você que ficou até o final. Deixe um comentário aí o que você achou. Se você acabou de cair no canal aqui e não sabe, se possível, se inscreva. A gente sempre tá fazendo vídeo desse tipo, né? De repente você gosta desse tipo de conteúdo. E já deixa tua inscrição. Beleza? Obrigado, valeu, falou e até mais.